O Eta, bem-vindo a Rádio Olhos da Água, agradeço a sua presença aqui na nossa entrevista e eu gostaria de começar a nossa entrevista com você se apresentando. Quem é o Ruyter? Bem, o meu nome completo é Ruyter José de Lima, sou conhecido como Ruyter Lima, o Eta Matuto. Eu sou filho de pai nordestino, minha mãe nasceu na Bahia e meu pai no Maranhão e os dois se encontraram em Goiás, na cidade de Rialma. Atualmente estou com 72 anos de idade e trabalhando muito. Agora mesmo saí da oficina para vir dar essa entrevista aqui. E faço meus projetos de poesia matuta, cordel, escrevo os cordéis e faço as filografuras e declamo as poesias maturas. E quando foi que você começou a trabalhar com cordel, poeta? Rapaz, é, eu vim para Brasília muito cedo, né? Minha família veio para Brasília em 1959. Nessa época tinha pouca coisa, né? Ainda não existia o lago de Brasília, eu andei a pé ali várias vezes ali onde é o lago hoje e eu já era alfabetizado, tinha uns... Menino de calças curtas. E naquela época o nome do Núcleo Bandeirante era Cidade Livre e tinha o Mercado Livre. Nesse Mercado Livre tinha um senhor que vendia cordéis. Ele forrava uma lona no chão, colocava os cordéis e aí ele... Eu ficava sempre olhando e ele me chamou, perguntou se eu sabia ler e me chamou para ler os cordéis. Aí eu comecei a ler e ganhar uns trocados. Lia os cordéis, os cordéis famosos, lia, parava um pouco para o povo comprar. Isso foi em que ano? Isso foi em 1960. Em 1960, tá. Em 1960. Você lembra que idade você tinha? Rapaz, é só fazer as contas, né? Eu tinha uns nove, dez anos. E você lembra qual foi o primeiro cordel que você declamou? Não, o... Eu cheguei a incorporar, que eu sempre falo essa palavra incorporar, né? Colocar no repertório da gente. Três cordéis, que são os cordéis que eu mais lia lá. E é... A peleja do Cega Deraldo com o Zé Pretinho, do Firmino. É... A chegada do Lampião no Inferno, né? José Pacheco. E... O Pavão Misterioso de José Camelo de Mello. Os cordéis eu... Eu era o que mais lia. Era o que mais chamava atenção. Também são os mais famosos aí na história do cordel, né? E o que foi que te chamou atenção pra você vivenciar essa coisa do cordel? Quer dizer, o que foi que te chamou lá na mesa daquele homem que colocava aqueles cordéis ali? Aquilo é uma coisa natural, né? É... Como eu sou filho de nordestino, é... A minha mãe nasceu lá no Morro do Chapéu, né? Na Bahia e meu pai é de Grajaú. E o nordestino tem essa tendência de gostar dessas coisas da cultura nordestina mesmo. Isso naturalmente é... Estava contido em mim assim implicitamente, né? Então eu ficava olhando. Eu até hoje quando eu vou nas... Algumas cidades aí do Nordeste, né? Eu vou logo na praça ver se tem embolador, ver se tem repentista, etc. Antigamente eu gostava muito de ver aquele famoso homem da cobra, né? Que fazia mágicas. Alguns eram ventrílogos e mágicos e vendia lá os trabalhos dele. Na verdade foi uma cultura que praticamente desapareceu, mas que deve existir por aí. E os cordelistas? Cordelistas que eu digo os folheteiros. Existe diferença entre quem é cordelista e quem é folheteiro. Às vezes o cara assume as duas coisas. Explica pra gente e pros nossos ouvintes qual é a diferença de um pro outro. Não, o folheteiro que é o camarada que vende folheto, né? Folhetos de cordel. Normalmente as pessoas hoje têm uma banca, né? E arma aquela banca eu mesmo tenho eu tenho uma banca que é a banca do folheteiro é aquela banca de camelô que a gente desarma e arma com facilidade. E aí você coloca os cordéis lá em cima cordéis os mais variados e o papel do folheteiro é vender folhetos. Evidentemente que ele tem que chamar atenção do público lendo cordéis às vezes declamando cordéis e o cordelista é o que escreve cordéis o cordelista é um escritor de cordéis então essa é a principal diferença às vezes pode ser que tenha um folheteiro que também seja cordelista eu mesmo sou folheteiro e sou cordelista mas normalmente os cordelistas têm um trabalho mais interior assim da casa compreendeu tem às vezes estúdio e escreve cordel e manda imprimir então ele não tem esse tempo de ficar vendendo cordéis não. Eu sou cordelista eu escrevo cordéis já escrevi vários cordéis inclusive aqui em Olhos d'Água eu escrevi o cordel do pai do Isaías eu escrevi um cordel sobre a vida dele escrevi um cordel sobre uma construção que eu fiz aqui no Viver do Poeta que foi uma caixa d'água foi uma verdadeira epopeia colocar essa caixa d'água em cima ao todo você já escreveu quantos cordéis? aí eu escrevi já um uns quinze cordéis mais ou menos e você já tem isso tudo publicado? a gente encontra algum livro alguma coisa com toda essa coleção que você já produziu? a tiragem de mil cordéis cada um quem faz a revisão para mim faz a montagem final a arte final é o Cleveson que é um grande cordelista tá ouvindo o poeta? tô ouvindo tô ouvindo é um grande cordelista lá de Fortaleza o Cleveson é ele é um folheteiro e é um grande cordelista aí ó um exemplo folheteiro e cordelista e tem projetos ele já foi premiado então os meus cordéis eu escrevi um cordel muito importante para dar oficinas de cordel que chama-se o jogo das cinco contas é a história do cordel inverso então em poucos minutos a pessoa lê o cordel e fica sabendo toda a história do cordel é ao final da nossa entrevista poeta eu vou pedir para você escolher um cordel para a gente poder gravar você falando é história do cordel e o jogo das cinco contas tá esse daí a gente consegue você consegue declamar ele o suficiente para que as pessoas possam ter alguma alguma noção da história robo aos deuses do universo a sublime inspiração para falar aos amigos com amor e devoção do cordel toda a história rebuscando na memória nos tempos que lá se vão em grupo de cinco contas apresento meu trabalho cinco fatos cinco histórias cinco cartas do baralho sempre em números de cinco pois no trabalho num brinco é do teto ao assoário são cinco fatos históricos que apresentam vocês sobre a palavra cordel eu me lembro do francês mas veio de Portugal mostra a história legal em arcaico português antes de ser conhecido pelo povo do nordeste no norte não existia e muito menos no leste romance é que se chamava folheto verso se achava na cidade no acreste muito embora no Brasil chegou ao cume da glória na Europa antigamente o cordel fez sua história com relevos e entalhes vou lembrar com detalhes que não me foge a memória e assim continua poeta esse cordel aqui ele com muitas páginas compreendeu uma curiosidade essa regra rímica como é que é isso se você fosse explicar pra alguém a maneira de se fazer o cordel como é que a gente explicaria isso pra uma pessoa o cordel é o seguinte ele ele é um ele é metódico né ele tem a rima tem a métrica e tem a oração é a oração é como se fosse o tema e as palavras são metrificadas como os versos também e aí você tem a rima essa essa rima que eu estou usando aqui é a septilha então é uma estrofe de sete versos né e aí a mais comum de todas é a cestilha então o que você tem que fazer rimar na cestilha os versos pares né e outros chamam os não pares de versos brancos e aí você tem a métrica a métrica você tem que falar o verso contando sete sílabas poéticas em cada verso né tem a sílaba gramatical e tem a sílaba poética né aqui você conta a sílaba poética por exemplo no final da de um verso você tiver uma palavra você conta só onde ela é acentuada por exemplo é hipótese né você só as outras palavras restantes não acentuadas você não conta como a sílaba poética então é isso aí você o que mais existe é a cestilha né é que é o verso de sete sílabas esse que eu escrevi tá em sete sílabas em sete versos a cestilha como o próprio nome diz né é uma estrofe de seis versos esse aqui a septilha é uma estrofe de sete versos aí vem o decasílabo né que é uma estrofe de dez versos aqui nesse cordel também tem decasílabo aliás o final desse cordel aqui é um é um decasílabo né e eu faço um acróstico né o acróstico é aquela figura que você lê as primeiras letras de cada verso né de cima pra baixo numa linha horizontal então esse meu aqui é Ruyter Lima né então você faz cada verso começando com o primeiro nome por exemplo com a primeira letra por exemplo Ruyter começa com R aí eu já coloco remando a literatura depois vem o U né remando a literatura uma história perfeita indo sempre em linha em rua estreita tendo em mente a escritura em tudo que se procura rua casa pensamento lua sol afirmamento instante de inspiração misturando a emoção a poesia e o sentimento então essa estrope tem três linhas e cada linha começa com a letra do meu nome então se você lê assim as primeiras letras iniciais de cima pra baixo da Ruyter Lima né legal e me diz uma coisa poeta você você trabalha com poesia quer dizer isso aí é uma atividade profissional sua é uma atividade comercial você é uma atividade profissional eu as minhas declamações são apresentações que eu cobro cachê pra fazer as apresentações de poesia matuta de cordéis e os cordéis eu revendo junto com os meus CDs né e quantas apresentações no ano você faz geralmente você tem uma noção uma ideia demora isso depende muito do ano né tem ano que é uma efervescência a gente não consegue nem atender os pedidos já tem outro ano que a coisa fica fraca desculpa e geralmente quem compra esse tipo de serviço é pra fazer apresentação em que tipo de atividade quer dizer isso aí são é festa é uma é um teatro ou geralmente quem contrata você contrata pra fazer esse trabalho olha onde é são eventos né então eu já fiz muitos projetos né projetos do do FAC fundo de cultura é no Distrito Federal e também no Tocantins e aí a gente apresenta em teatro apresenta em escolas né eu tenho me apresentado muito em escolas em teatro também é feiras né feira do troca já me apresentei aí na feira do troca na época tinha um cachezinho bom agora feira do troca complicou um pouco né não por causa da pandemia antes já estava complicado mas eu já me apresentei eu acho que umas em umas dez umas dez quinze feiras do troca aí a gente é completado né além da da poesia matuta né tua família ela é toda de artistas né o teu filho ele é artista ele também trabalha com música não é isso é ele o Rui Tejano é percussionista né escreveu ele é especializado em carrom escreveu o primeiro método de carrom brasileiro né método com partitura e tudo inclusive está aí na internet é só descalar carrom brasileiro que aparece o curso né online e o método também e a gente produz carrom nas oficinas para vender tá então vamos aproveitar o gancho que você agora falou do carrom e da oficina vamos falar das outras duas atividades que eu sei que você tem que é a marcenaria e a xilogravura me fala um pouquinho primeiro da marcenaria qual é a origem disso na tua vida como é que você começou a trabalhar com madeira não a marcenaria eu quando comecei em Brasília a ler os cordéis isso lá em 1960 existia escola industrial naquela época a escola industrial era só para o sexo masculino né tinha uma gráfica e uma marcenaria o aluno podia escolher e eu escolhi a marcenaria e me especializei em torno e bem mais tarde eu fiz um curso pela patrocinado pela Unesco que é o curso de práticas industriais um curso de graduação e que envolve marcenaria metal cerâmica é e eu sou professor não é agora eu estou aposentado mas trabalhei na Secretaria de Educação durante quase 30 anos como professor de práticas industriais e na área de pedagogia também que eu também sou né trabalhando com didática aí eu vivi muito tempo produzindo peças de souvenir é biloque peão fruteiras é peças de torno e também essas peças que vende nessas cidades turísticas tem aqueles aquelas bodegazinhas que vende aquelas peças de madeira eu produzi aquilo e aqui no viveiro do poeta eu tenho uma oficina essa oficina me acompanha há 40 anos pra onde eu vou eu levo essa oficina eu digo as máquinas e eu eu fui pro Tocantins levei a oficina mudei aqui primeiro aqui em Olhos d'Água pra uma chacra aqui uma outra chacra trouxe aproveite disso aproveite disso quando foi que você chegou aqui em Olhos d'Água qual foi o ano que você veio pra cá não em Olhos d'Água é eu comprei uma chacra e nós compramos eu e minha irmã em 1970 é antes da feira do troca e aí minha irmã comprou essa chacra depois eu comprei dela e de lá pra cá a gente frequenta Olhos d'Água agora morar aqui mesmo eu eu morei aqui em Olhos d'Água uma temporada boa isso foi em 2003 por aí assim é 2003 eu não me lembro bem a data depois eu mudei pro Tocantins vendi a chacra e voltei então aqui de residência mesmo em Olhos d'Água eu tô com uns 3 anos nessa recente chacra aqui no Morro da Alegria tá e aqui nessa chacra você tem o viveiro do poeta que pelo que eu tô entendendo existe essa oficina onde você trabalha com marcenaria e você dá cursos poeta a história aqui é compartilhar o conhecimento porque realmente a parte de cultura que eu ganho algum dinheiro que não é muito é declamações de poesia matuta venda de cortel e venda de CD né através de projetos e apresentações particulares essas oficinas eu trabalho mais em termos de compartilhar por exemplo a xilografura eu comecei a fazer xilografura faz muito tempo né desde a época que eu fiz o curso de de técnicas industriais e tinha parte de gráfica e lá a gente praticava um pouco de xilografura depois eu me aperfeiço em xilografura para cordel né os grandes gravadores hoje de xilografura J. Borges Dillard esse pessoal não fazia essas xilografuras grandes não de 30 por 40 60 por 40 fazia xilografura para cordel do tamanho da capa de um cordel né que é pequeno e aí depois o cordel foi desenvolvendo a xilografura eles foram sendo descobertos e viraram os artistas que são hoje com muito com muito mérito né e aí é o seguinte eu desenvolvo a xilografura já tem turma esperando né passar essa pandemia para a gente fazer oficina de xilografura e tudo que mexe em madeira de coisas pequenas né souvenirs etc e tal eu trabalho aqui então aqui eu estou dando um curso de marchetaria né oficinas de marchetaria que é uma arte milenar né a gente trabalha com laminado de madeira já fizemos cinco oficinas de tabuleiro de xadrez com a técnica de marchetaria é vamos começar um curso de desenho prático de móveis é o curso de brinquedos populares também é um outra um outro curso que eu dou aqui de brinquedos populares tradicionais né que é o roi roi peão mané gostoso e curso do torno também tornearia já diversas pessoas já fizeram o curso aqui inclusive você deu a honra fazer aqui uma opção a honra foi ter feito o curso honra foi ter feito o curso agora poeta faz um favorzinho pra mim é que tem muita gente que está ouvindo a tua entrevista e talvez algumas pessoas não saibam o que é xilografura explica de uma forma mais simples que você puder o que é xilografura xilografura é a maneira mais simples é uma técnica onde você é espécie de decoração é essa aí é machetaria né eu já estava falando de machetaria aproveitando falando de machetaria então a machetaria é uma técnica que você utiliza diversos materiais né é madeira vidro e você faz ali uma composição com aquelas peças agora a gente faz uma 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 técnica onde você faz cruzamentos desses materiais então fica muito interessante a pessoa às vezes nem sabe como é que o artista fez aquela machetaria então essa é a machetaria e aí tem exemplos fantásticos né aquele famoso palácio lá na China como é o nome dele na Índia como é o nome daquele palácio por exemplo lá eles fizeram em diversas partes daquele palácio é machetaria utilizando mármore e esse mármore por incrível que pareça poeta cortado na forma mais primitiva possível usando um fio de arame e dando acambamento e fazendo o que é a técnica da machetaria o que é a justaposição das formas né agora a xilogravura é uma técnica que você faz é utilizando uma prancha de madeira não é você prepara uma prancha de madeira na xilogravura a gente chama essa prancha de taco né é o taco ou seja a matriz e aí você desenha nessa matriz o motivo que você quer fazer e aí você vai fazer o que você vai entalhar essa madeira em baixo relevo e aí você vai ter um desenho todo entalhado em baixo relevo ou seja aonde você cortou não vai aparecer a tinta que você vai passar depois então é uma espécie do negativo é como se fizesse um carimbo é exatamente o carimbo seria uma micro xilogravura industrial né então você pega a madeira prepara toda existe toda técnica que você prepara a madeira passa o desenho para a madeira faz o entalhe em baixo relevo e depois com o rolo você transporta a tinta para a matriz coloca uma folha de papel em cima normalmente eu uso muito uma colher de pau para fazer encalcar ali o papel né e aí depois de você passar a colher de pau em toda superfície que ela está pressionando o papel sobre a madeira é só você tirar e aí acontece o milagre da xilogravura que está carimbada a folha tira a cópia da matriz que você produziu e me disse uma coisa e me disse uma coisa poeta esses cursos eu sei que agora está parado por conta da pandemia não está podendo juntar gente então eu sei que parou mas até onde eu sei você mantém cursos com frequência aí né então assim que acabar a pandemia volta a ter os cursos e o curso é de torno curso de torno de machetaria pode lembrar torno machetaria desenho prático de imóveis desenho prático de imóveis brinquedos populares brinquedos populares e que mais brinquedos populares tradicionais xilogravura e esses cursos e esses cursos os preços são populares poeta o preço é preço de custo porque como eu falei é acessível para as pessoas esse tipo de curso é lógico não existe a intenção de ganhar dinheiro não é normalmente as pessoas pagam praticamente o material o meu conhecimento que é a minha mão de obra né e é muito difícil né agora mesmo o meu filho fez aqui um vídeo eltoniano um cabo de martelo né é muito difícil não existe vídeo nem parecido com o que eu fiz aqui então isso vai de graça para as pessoas então a pessoa chega aqui vai fazer uma oficina delas ele adquire conhecimento que é conhecimento muito difícil de ser encontrado esse essa didática essa forma de ensinar isso aí ela vai de graça a pessoa vai pagar o material porque se não pagar o material eu vou ter que comprar o material para todo mundo e aí não é justo como um poeta claro e me diz uma coisa essa prática esses tipos de curso hoje você tem noção se isso ainda é muito praticado no Brasil ou a gente está tendo uma perda desse conhecimento ah não perda há muito tempo só que ela não ela não se extingue não desaparece né por exemplo a xilogravura xilogravura ela sempre existiu todo cordel antigamente era feito com xilogravura não tinha gráfica que tirasse essa fotografia que tem hoje etc tal é tornearia se você entrar no youtube você vai ver vários cursos de tornearia em madeira xilogravura brinquedos populares vários cursos agora é tal coisa né é uma camada já que tem um poder aquisitivo é suficiente para poder fazer esse tipo de oficina então uma coisa que é tão popular ela deixou de ser tão popular assim porque hoje você vai comprar um jogo de xadrez feito manualmente um jogo de que? de xadrez ah um jogo de xadrez então você não compra um tabuleiro de xadrez feito de madeira manualmente com madeira boa por menos de mil reais e aí você vai de uma papelaria e aí compra um jogo de xadrez com todas as peças jogo de dama por 70 reais então esse tipo de técnica né utilizando esses materiais elas tem que voltar né a questão de serem populares né porque hoje um menino sabe o que que é um peão né é verdade sabe o que que é uma carrapeta né é até porque eles brincam hoje é com computador joguinho oi 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 me diz uma coisa a pessoa que tiver interesse em fazer esses cursos e quiser te acompanhar pra ver quando é que isso vai entrar quando é que isso vai ficar disponível como é que faz pra fazer contato com vocês como é que eles chegam até você pra poder saber se vai ter curso quando vai ser etc como é que vai ficar eu na verdade poeta como esses cursos eles são de digamos assim de atendimento personalizado eu não me preocupei até agora em fazer uma propaganda é porque aí vão aparecer muitas pessoas eu não tenho forma de atendimento né porque um curso de torneira e madeira você mesmo fez sabe é um aluno e um professor você não pode ter dois alunos que é uma coisa assim totalmente personalizada personalizada de dedicação escrisivo as turmas de marchetaria de xilogravura no máximo cinco alunos então eu já tenho três turmas formadas pra começar depois da pandemia e aí o seguinte é contato boca a boca compreendeu eu não me preocupei em masticar a propaganda porque eu não vou não vou ter condições de atender mas aí é o seguinte é quem tem o meu contato né telefônico pode ligar até pra fazer visitas né as vezes a pessoa não quer nem fazer a oficina mas ele quer conhecer então e pode entrar também na página da internet é Rui Terlima então eu tenho uma internet que tem todo esse material disponível tanto de poesia matuta quanto de cordel quanto de oficinas aqui do viveiro a página é Rui Terlima tá bom poeta obrigado pela entrevista quero te agradecer de antemão aqui a tua paciência o teu tempo né pela tua participação aqui na Rádio Olhos d'Água e franquear pra você o nosso microfone pra que você possa encerrar essa nossa entrevista com um cordel com uma declamação o que é que você acha pode ser né eu até pensei assim ao amigo de Jauma vou ceder uma entrevista mostrando pra Rádio Olhos d'Água essa gostosa e boa conquista e essas coisas boas que acontecem não podemos perder de vista essa é uma cestilha poeta obrigado poeta um forte abraço meu amigo e olha pode contar com a gente na Rádio Olhos d'Água quando você precisar divulgar alguma coisa tá bom teremos o maior prazer em fazer isso quando for ter o curso de torno aquela nossa etapa 2 me avise que eu quero participar também não vou deixar de estar aí presente pra prestigiar esse curso que eu sei que é uma maravilha pra quem não sabe gente e o Rui ele tem muita paciência ele é um cara muito dedicado e ele trata o aluno com muito carinho é uma coisa muito legal fazer o curso com ele tá bom Rui obrigado pra terminar eu tenho que te agradecer que é isso pela parte de ter me esperado pra fazer essa entrevista e aproveito também pra agradecer aos ouvintes da Rádio Olhos d'Água e dizer que estou aí à disposição para quem tiver interesse nesse tipo de material que eu estou produzindo um abraço a todos legal obrigado Rui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri